E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Tamo com o primeiro vídeo de co-op aqui do canal de todos os tempos O Kizri acabou de me sumonar, ele é bem parecido com o Muiui hein Só que tem um queixinho um pouquinho mais avantajado Olha o personagem da vez aí ó, é o Muiui voltando, tigelinha bigodudo de ouro da copa Muito legal mesmo, eu tô fazendo esse vídeo e não derrotar, e não ajudar alguém a derrotar O Fumi Knight, o Cavaleiro de Fumaça, um dos chefões mais épicos Eu quero pedir o feedback de novo pra vocês, pois eu acabei de mudar novamente o meu setup físico de lugar Eu coloquei de um quarto pro outro, e dessa vez eu tô num quarto que eu durmo E que é mais perto da rua, e mais longe exatamente da cozinha A cozinha estava me atrapalhando muito os barulhos cozinísticos E o Kizri já tá ali do lado, eu quero o feedback de vocês pra me falar se o áudio tá bom Você tá vazando muito o som de cachorro, o som de frenagens de ônibus Porque aqui na rua ali embaixo tem um ponto de ônibus bem no final de uma descida E os ônibus costumam passar ali freando de uma maneira violenta Sabe que os ônibus aqui da cidade de São Paulo não são aquelas coisas de silencioso Ainda mais quando tem que frear numa descida Se tiver muito barulho assim, essas coisas eu vou ter que trocar de novo É por isso que é tão importante vocês falarem pra mim se tá tudo certo ou se tá tudo errado no áudio Ok, outra coisa que eu vim avisar pra vocês Que é louco, loucura mesmo, loucura total de se ver É que as live streams, elas serão com o dia definido Horário fixo também Que dia que é esse Renato? Você tá louco, você não avisou nada Só agora que vem falar É isso meu, sai de perto Sai de perto Ih, o mestre do mundo morreu Eu não acredito que ele tomou um semi-hit kill do Fumikinait Bom, tentei, né? Tentei ajudar, não deu certo Pelo menos deu pra testar O horário definido que eu queria falar pra vocês É de terça, quinta e sábado Às 22 horas Anotem na agenda de vocês Coloquem na agenda do celular Coloquem no despertador Terça, quinta e sábado Às 22 horas Às 10 da noite Creio que será um horário legal De tá em contato com vocês Jogando um joguinho de boa E começando às 22 Normalmente acho que vai acabar Umas 11 e meia, meia-noite Que é o horário normalmente Que o pessoal vai com boas lembranças Do nosso canal Vai dormir pensando na live Ok? Então forte abraço a todos Vou indo embora Falou E tchau E tchau E tchau E tchau Amém.